O cantor Júnior Lima mostrou algumas fotos que ninguém nunca tinha visto antes, dele brincando com os dois filhos, o pequeno Otto e a Lara, hoje com um aninho. A coisa mais linda! O famoso papai Coruja, irmão da Sandy, aparece brincando com os herdeiros pequenos no sofá de casa nas imagens, mas no entanto, Júnior foi novamente cuidadoso, e decidiu preservar os rostos dos filhos, já que ele mesmo diz que preza pela privacidade. Os dois são frutos do casamento do artista com a Mônica Benini, que tem 37 anos. Na legenda da foto, ele desejou um ótimo ano ao lado do Otto e da Lara para vocês.